tudo bem gaiéia fala para o vitão que você quer fala o ovo bem cremosão então você faz para ele você faz o ovo cremoso para ele ou não pede para o tio Mauro ovo cremoso tem que aprender que seu pai não faz um ovo bem cremosão eu preciso ver seu ovo cremosão porque tá falando desde ontem já ele não para o favorito é a pessoa tem dois anos de idade ele já ama o ovo cremoso cremosão eu nunca ouvi esse ovo cremoso vou fazer para vocês a expectativa tá alta do ovo será que a gente dá uma acordada no inquilino ali não vamos dar uma batida você falou 11 horas no WhatsApp ontem 10 e 11 horas ele tá programado para as 11 11 e meia aí ó 11 e 29 você vai querer acionar aí lá vamos lá acionar filho filho eu vou fazer para você mas eu vou bater na porta do seu quarto que tem uma pessoa dormindo lá na sua cama eu vou lá bater na porta vamos ver que tá lá posso bater lá não posso bater na sua porta mas tem gente lá espera aqui só um pouquinho eu bato lá para você quer eu bato lá fica aí eita tem cachorro a visita ali hein a visita aqui é o nick o dono do quarto o nick não quer atrapalhar a visita viu grande mestre o maurinho falou colocamos 11 horas no grupo 11 horas já a câmera na cara bom dia Fred e aí ficou falando com a namorada no WhatsApp ó o Johnny já o Johnny tava louco para ir embora ele fugiu já nossa fala para ele fazer xixi aqui vê se ele faz ó o outro de óculos 100% vou comer cremosão agora o nick oi o Johnny correndo oi Cadê você cara oi eu faço ovo cremosão para você eu acordei meu amigo lá Quem vai editar esse dele é o seu editor. É mesmo, mas qual é o deles? Então. Darquinho, a equipe do Darquinho é nóis. Ó, quer mandar um abraço aí pra mim. Fala. Aí, fudiu. Fudiu, tá maluco. Tá maluco. Ele fez sixi, ele fez sixi, ele que é petisco. Você quer um ovo cremoso? Você quer um ovo cremoso também, cara? Peraí, deixa eu botar a camiseta. Ah, isso aí, ó. Sem camisa é melhor. Pode ficar à vontade, ó. Tá fortão, ó. Olha lá. Não, mas aqui que é foda. Tem que... É o flanco lateral, só. Mas tá gostoso, tá gostoso. De lado, de lado. De lado não dá prazer. Vou falar, se você ciclar que nem o Júlio Cosselo, vai ficar gostoso. Só que eu lavei, ó. Que isso, Johnny? Tá bravo, cara? Tá bravo? Ele que é petisco. Ele fez sixi aqui, ó. Ninguém deu uma recompensa. Ô, Johnny, Johnny. Hoje eu vou colocar você com as minhas cachorras, viu? É. Hoje o Johnny vai nadar. Fala aí, Bruno. Nossa. Bom, vou lá começar a fazer o café, viu? Ele tá aqui de novo cremoso lá. Vixe, ele tá bravo ali, mano. É bravo. Virginiano. Virginiano nervoso. Aquele jeito. E aí, o que você quer? O que você quer? Papai, eu vou comer aqui no mozão. Eu vou comer aqui no mozão? Tá bom. Ele tá na mesa esperando sozinho, né? É, é, é. O Nick, né? Que não vai manteiga no dele. Tem derivados de leite. Vale lembrar todo vídeo que eu falo que o Nick não come derivados de leite. Porque ele tem a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Vou fazer o ovo cremoso dele antes do nosso. Oi? Eu quero ver. Quer ver? Eu quero apertar o ovo. Não, mas o papai já quebrou o ovo. Você quebra o nosso. Não, não, pera aí. Deixa esse aqui. Os seus... Já tem dois ovos pra você aqui. Aí a gente quebra pra gente aqui. Quer ver? Quer ver? Mexe um pouquinho. Vagadinhos. Beleza. Olha o fruto do ovo cremoso aí, ó. Olha aí, Maurinho. Mexer mais de 15 mil, ó. Eu encosto aqui, ó. Eu encosto aqui no cantinho e fico, ó. Sem pressa. Tem que ter braço, né? É, não. Tem que ter um bracinho. Dá uma filmada aqui, ó. Só pra eu... Só pra você ver em terceira pessoa. Eu me assisti depois fazendo o ovo. Qual é a visão do espectador vendo eu fazendo um ovo cremoso, o Nick? Dá pra ficar, ó. Dá um zoom aqui, ó. Dá pra... O lance que eu gosto de fazer é sem ficar as texturas de que ele engrossou em algumas partes. Sem ser de forma homogênea. Entendi. O lance de ficar cremosão é ficar todo homogêneo. Mas aí demora, mano, 20 minutos aqui, né? O dele eu tô otimizando em 10. Ele quer ver o ovo cremoso daqui, ó. Ele quer avaliar. Tá com o tio Ted aí? Ó, Nick, vai ficar pronto o seu ovo cremoso. Pode vir? Bora. Vamos lá. Bora lá comer o ovo cremoso? Ficar cremoso e pronto. Em 3, 2, 1, e ó. O que pode se sentar, viu? Muito lembrado. Não, não, o tio Mauro tá fazendo a filmagem agora, né? Você vai comer o ovo. Você não tem braço pra segurar a câmera. Agora, você vai focar toda a sua energia, Nick, ó, segurar a câmera. Você vai focar toda a sua energia no ovo cremoso. Tá forte. Tá filmando? Olha aqui, ó. Deixa o tio Mauro fazer a filmagem do empratamento, ó. O ovo mais cremoso do mundo, Nick. Uau. O ovo mais cremoso. Ó. Ó lá. Hum. E aí? Fala pros tios o que você achou. Pouco, médio ou muito bom? Médio. Médio. Olha que visão. É esse, gente. É que você pode demorar 20 minutos. Esse eu fiz em 10. Esse eu fiz em 10, ele descobriu. Ficou médio e bom. Ele falou, ué, pra mim vai ser em 10 minutos, pra vocês em 20? Tá médio? É. Pô, não. Foi honesto. Sincero, sincero. Foi honesto. Café da Manhã aprovado? Muito bom, muito bom. De verdade. Nota 10. Ó. De verdade, mano. O ovo cremoso. Tá incrível. E a crepioca que ele fez pra gente também tá nota 10. De verdade. Aí sim, valorizei. Crepioca nível restaurante f***. Tá ligado? De verdade, sutil pra caralho, Cris. É uma comida, mano. É uma crepioca aí, ó. Não, o Cris tá com a mão, hein. É que na verdade você gosta de comer. Então você aprendeu a fazer os pratos que você curte, né? Isso tá maravilhoso. Ó, o Maurinho falou tudo. O que eu não gosto de comer, eu não sei fazer. É isso. É isso. Matou a charada. E ovinho cremoso? Ovinho cremoso favorito do Nick. Gostinho de queijo muito foda. Ovinho favorito agora também. Ovinho cremoso do Cris? Eu nunca comi ovo cremoso. Tá certo. Gabriel, 27 anos de idade, é a primeira vez que eu tô comendo ovo cremoso. Você come aquele que o mexido já mexe direto na frigideira? Eu mexo, mas eu como esturricado de frito, entendeu? Porque eu não tinha conhecido como dá pra fazer um ovo cremoso gostoso assim. Tem que ter o aspecto de que tá cru, né? Pra não dar agonia também. Não, tá maravilhoso. Você fala cremoso, parece que é cru, né? Remete à comida crua. Mas não é, porque é molhadinho. Cris, não, semana que vem eu venho aqui pra comer ovo cremoso, tá? Vem ele e a namorada. E aí, Jonão, você quer um ovo cremoso também? Será que o Joni quer um ovo cremoso? Não. Não? E você quer? Não. Não, tá bem. Vamos apresentar o Joni pras cachorras? Sim. Será que o Joni tá preparado? Será que o Joni tá preparado pra conhecer a loba? A loba é o Joni daqui cinco anos, né? É verdade, a Nasty aparece o Joni. Só que ele não cresce mais, mano. Agora é só pra baixo o Joni, tadinho. Chegou a grande hora, o grande momento. Joni, conheça, conheça agora a Madalena. Olha lá. Olha lá, uma cheiradinha. É uma cheiradinha. O Joni versão, versão grande aqui, ó. O Joni não tá acostumado com tanto cachorro, olha. O Joni não tá entendendo nada. Dianinha, cachorros, cara. Madalena é muito fofa. Muito. Quer ver? Olha isso. Ah, ela quer cheirar o Joni, ó. Joni, não dá oi pra Madal, pô. Olha aí, o Joni. Olha, tomando a água do Joni aqui, ó. O Joni comeu a ração dela, então tudo bem. Verdade. É uma troca justa. É uma troca, pô. Olha lá, Dianão. Tomando a sua água, cara. E agora? Ô, Joni, Joni. Então tomando a sua água ali. Se eu fosse você, eu não deixava, cara. Tem muita ração. Olha, olha. Olha aí, o Joni. Deu uma arroznada, você viu? Ele não esquentou aqui, hein? O Joni deu arroznada. Ele é desse jeito, ele é mala. Ô, Joni, tem que parar de ser mala, cara. Meu Deus, a gente é visita aqui. O Joni é tipo líder. Ele vai andando, elas vão e dar mais. Oi, 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 oi. Só porque você falou, ó. O clima esquentou. Ó, ó. Só porque eu falei que é líder, você viu? O clima esquentou. Na minha casa, ninguém é líder aqui, não. É só você, né, Madal? É a Madal que é líder. Vamos de carninha. Ai, de novo. E aí, Joni? Rolando uma carninha pra você aí, cara? O Joni tá esperando que cair uma carne no chão. Isso, é isso que ele faz. É. Ele ficou amigo do dono da grelha. Ficou, ficou. É o seu fiel escudeira aí. É. As outras ali, né? O Joni ali, toda interesseira. Interesseira o seu cachorro, hein? É, mano. Ele esperando cair qualquer coisinha pra ele chupinhar. Ele é aqueles aspirador robô, tá ligado? Ó, o meu bote é aqui, ó. Tá passando de jogo? Não, não. Não, não. Entendi. Entendi. Vários. Aí ele perdeu o poder do frango e caiu. Bateu a cabeça. Vai dar tchau pros tios, Nick? Ele vai aprender o aperto de mão hoje, então. É, o aperto de mão. Como que é o aperto de mão? O aperto de mão, Nick. Não, não, não. Não é bater a mão, é aperto. Esse é um toque, ó. O aperto de mão é diferente. É assim, ó. Dá mão pros tios. Ah, né? Esse sem graça, né? O que tem graça é esse aqui, ó. Faz. O último. Olha, ele fecha a casa, né? Deixa eu ver? Aqui, ó. Deixa eu ver. Último. Nossa, olha, vai com força, né? Agora esse aqui, ó. Esse é mais legal, ó. Não? Esse é mais tranquilo. Aqui, ó. Segura, segura a mão. Aí, ó. Esse é de business. Esse é mais de amizades. Aí, ó. Chique, é chique. Dá tchau pros tios, Nick. Tchau, titios. Vamos lá, a gente vai fechar a mala lá. Vamos lá no seu quarto. Vamos lá no seu quarto? Vamos lá no quarto do Nick. Quer comer o meu ovo em queimado. Que? O que você quer? Comer o meu ovo em queimado. Ovo cremoso, essas horas. Nossa, que susto, cara. O que é isso? Olha lá. É o Vitão. É o Johnny. Muito animal aqui. Tá parecendo a casa do Richard Rasmussen. Nossa, muito animal, mano. Falta só uns insetos aí. Formiga, eu achei um monte ali também no banheiro. Tem todos os... Né? Não tem tudo? Quer ir lá com a mamãe? Quer ir lá com a mamãe? A mamãe tá lá em cima. Ó, mas o Gael tá aí. Eita, que beijinho. Quer ir lá com a mamãe? Quer ir com a mamãe? Então vem cá, eu te levo lá até a mamãe. Ah, mamãe aí, ó. Ele falou que ia ir lá com a mamãe. Eita. E você, bonitão? O que você tá assistindo aí? Qual que você tá assistindo aí? Nossa. Qual que é o nome? Deixa eu ver. Segurança no shopping. Proteja seus olhinhos. Labrador. Esse desenho eu não conhecia. O Gael tá assistindo. Labrador. Eu gostei desse quarto aqui, Gael. Porque eu tava dormindo aqui. Tava me sentindo no quarto do líder do Big Brother. Olha ali, ó. Olha aí, ó. É o quarto do líder. Porque o quarto do líder tem uma foto do... Eles colocam o poster assim? Você não sente o que tá no Big Brother, ó. Já começou daqui, ó. O quarto do líder. E agora aqui, ó. É tudo decorado. O banheiro do Big. Tô me sentindo no Big. É verdade. E o com nomezinho ali, ó. Ah, o do Nick tem Nick também. Banheiro do líder aqui. Aí, ó. Ah, é, ó. Deu pra se divertir aqui? No quarto do Gael também. Quem dormiu no do Gael mesmo? Eu. O Mauro, é verdade. Dormiu entre aspas, né? O Maurinho dormia, acordava... O que foi que eu te dei? Ficava três horas acordado. É, o Maurinho não gosta de dormir fora do colchão dele. Então hoje pra ele foi uma dificuldade. Foi, foi. Foi uma missão, foi uma missão. Foi missão mesmo. Mas eu gostei que ele veio e dormiu. É mesmo, hein, mano? O Maurinho vim, aceitar dormir fora de casa é um milagre. É um milagre. E ele tava mega afim mesmo, mano. Ele que me puxava também. Ele que te puxou? É. Então você não queria vinhedo, né? Manhã vinhedo, né? Eu falei, caralho, sim. Não, pô. Ele não queria vir, então. Não, pô. Pode falar a verdade. Não, pô, não. Se eu topei, é porque eu sabia que valia a pena. Olha. A gente veio na hora certa, fala aí. É verdade, vocês vieram na hora certa. Assim, a bagunça. Era pra gente ter vindo há três semanas o que eles tinham chamado a gente. Só que tava muita coisa acontecendo, muita reforma, não é? É, loucura, casa cheia. A família tava toda aí, curtindo o Natal. E aí, do nada, eu e o Mauro. Então a gente terminou. Não se vieram numa hora boa. Casa tranquila. Mas já, já, os pintores estão aqui pra terminar. Mais coisa, mais pintura. Que é muita casa pra pintar, gente. Olha lá. Mas tá quase 100% já aqui, João. Tem bastante coisa aqui do lado de fora pra zerar. Agora são detalhes. Pouquinha coisa, mano. A casa já tá, tipo... Mas tá, recebi vocês legal? Muito. Com café da manhã hoje, então? Nossa, aquele café da manhã. Agradeço demais o quarto também. A cama é incrível. King size aqui, ó. Não, eu dormi muito bem, Crisão. O nada do Nick lá. Valeu a pena. Tudo muito confortável, mano. Sim. Valeu. Agradeço aí o quarto. Aí, agradeço. O Gael aí, que ele cendeu o quarto. Obrigado por emprestar o quarto. Gostei do quarto, cara. Da hora, mano. E o banheiro legal. Eu tenho o escorregador lá dos negócios. Eu joguei um lá, mano. A bolinha que cai no escorregador. Ah, você brincou no banheiro dele? Eu joguei um e vi ele caindo. O tio Mauro brincou no seu banheiro, cara. Eu joguei assim. Nem ele brinca mais e o Mauro brincando, ó. Pô, você tem que ver. Você joga o negócio e ele cai assim no escorregador. É tipo Hot Wheels, né? Você desenha o escorregador. Uma pista da Hot Wheels. Aí continua o desenho. Tá bom, japonês. Vai embora. Beleza, japonês. Beleza. Tchau, Gael. Tchau, Roberto. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vai deixando aquele like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho e as notificações. Quer dizer, sininho e notificação é a mesma coisa, né? Cristian Figueiredo. É que eu não sei se as pessoas falam mais sininho, né? Acho que a gente fala notificação. Você vê que você tá ficando mais velho quando você não sabe o termo que usar, né? Mas é isso. Espero que o Mauro e o Ted voltem logo aqui pra... Espero que o Mauro e o Ted voltem logo pra visitar a gente. Fica meu beijo no coração de todos vocês. A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida. Falou, tchau e fui. Uou! Fica meu beijo no coração de todos vocês.